Abra uma de suas mãos e posicione lá sobre uma superfície firme e plana. Incline o dedo polegar para frente, fazendo o formato de V. Posicione a outra mão ao lado e junte bem os dedos de modo que não saia ar entre eles, formando uma concha. Abra um espaço à frente dos dedos médios, para que o ar passe ao bater. Quando for bater, as partes de trás das mãos devem ser as primeiras a encostar na superfície e por último à frente. Desta forma o ar será todo direcionado para frente e você conseguirá virar os cards.